Então gente, eu sei que esse assunto já passou um pouquinho em alguns dias e quando passa alguns dias na internet, quer dizer, acabou a hype em cima disso. Só que eu não vou ficar fazendo só vídeo de react pra vocês e aí eu vou comentar um assunto que foi a entrevista da Negra Li, não é Negra Ali, é Negra Li, no programa Morning Show, que é um antro de lacração aquele programa, sinceramente. Você tem programas maravilhosos na Jovem Pan, como por exemplo os Pingos nos Is. A pessoa fala, ah, mas ele é direitista. Não. Quando eles têm que criticar, eles criticam. Tem até o programa do Pânico, que eu não gostava de ouvir e agora gosto. Tem alguma coisa a ver com a saída da Amanda, mas enfim, quem sou eu pra falar alguma coisa a respeito. E aí eu vi um trecho que bombou nas redes sociais, um monte de gente compartilhou, da Negra Li falando que o Elvis só teve o sucesso dele, obviamente, porque ele é branco e ele tem voz de negro. Bom, gente, olha só. Aqui quem tá falando é um homem que é registrado como pardo, só que se isso aqui é ser pardo, então o pardo, eu não sei o que é o pardo. E aí as pessoas vão falar, ah, mas é verdade, ele tem voz de negro, gente, e daí? Amy Winehouse, pra mim, tem voz de negra. Uma baita de uma voz que, sinceramente, é difícil você ver uma branca com a potência vocal daquela mulher. Aí ela veio dizer que, né, que uma americana, ah, porque todo mundo canta inglês e é americano, falava de Austin, que tem uma cantora igualzinho, né, mesma coisa, só que ela é negra raiz, cabelo crespo, e não tem o mesmo espaço. Aí eu penso assim, cara, você percebe como é que nessas horas existe o discurso segregacionista na mente dessas pessoas? Quando eu fiz o vídeo resposta lá ao Esparta com Santiago, que muita gente veio aqui pro canal por causa daquele vídeo, e eu agradeço por isso, Ele usava esse mesmo discurso. Ah, eu quero isso pra não ficar atrás dos brancos. Aí ela vem falar agora essa ideia de que as pessoas conseguiram o espaço delas por causa da cor. E aí toca na ideia da apropriação cultural. Será que ela não olha tantos outros cantores negros que conseguiram fazer arte num tempo em que eles sim eram perseguidos, que ali sim era algo preocupante? Será que nessas horas, esses tantos exemplos de artistas que conseguiram vencer barreiras pra estarem hoje na história da humanidade, será que estes exemplos pra ela não servem? Tem que se criticar apenas aquele que é considerado o rei do rock. Sinceramente, gente, eu acho a música do Elvis Presley chata de ouvir. Ele tem um vozerão e tal, aquela coisa, aquela coisa de cantar assim, fazer aquela dancinha, parecia que tá tendo um ataque do coração, tá segurando o pé aí do pé de moça bonita. Mas, gente, ele fez o sucesso dele, qual que é o problema disso? Peguem esse exemplo que foi dado do Elvis, das pessoas que falam, ah, eu sou negro, que não sei o que, que branco, não sei o que lá. Inverte a coisa. Troca o lugar das pessoas que estão falando, das que estão criticando. Pra você não ver se a patrulha, a PL, né, a patrulha lacradora, não vai cair de pau em cima. E aí vem essas pessoas de novo reclamar daquela babaquice, daquela idiotice chamada apropriação cultural. Ah, que os brancos pegaram o rock que era dos negros e apropriaram daquilo. Eu fico pensando, gente, se estamos num planeta com bilhões de pessoas, algo é criado por alguém, e se aquilo lá dá certo, é muito natural que outras pessoas, independente do que elas são, dependente do sexo, dependente da etnia, vão querer também fazer aquilo. E aí coloca outra coisa que, quando Eminem fez sucesso, que é aí que teve-se outros olhos para o rap, gente. Caso vocês não saibam, Will Smith também é rap e fez sucesso pra caralho. Não sei se ele é contemporâneo do Eminem, mas, bom, se não é, é mais antigo que ele. É só um exemplo que eu dou. Por exemplo, Will Smith. Mas não. Aí quando entra um branco que a coisa muda. Esse povo, sinceramente, eles conseguem olhar tudo de um jeito ruim. Conseguem pegar tudo de uma forma negativa, se colocando numa posição de vítima, e achando que tudo que acontece é contra eles e que tudo devia ser diferente, pra que eles se sobressaíssem. Só que essa fala, esse lugar de fala, esse discurso, esse choro, não funciona mais. Se você quer aparecer, faça por onde? Se você quer ter sucesso numa coisa que você se empenha pra tal, faça por onde? Eu acho que pessoas tipo essa negra ali, tipo o Esparta com Santiago, tipo tantos outros que querem fazer essa militância que não representa as pessoas negras, que eu conheço pessoas que, assim, não só criticam essas atitudes, mas também muitas pessoas que vieram comentar em vídeos que eu falo, que eu fiz, as pessoas falam, olha, eu sou negro, não concordo e tal, e foram muitas, talvez centenas de pessoas, inclusive a minha esposa, que é uma mulher negra, já até chamaram ela de parda aqui, até criticaram a cor da minha esposa, já criticaram, porque é difícil ouvir a verdade, né? Essas pessoas não se sentem representadas por eles. Eu acho que esse povo, igual eu tava falando aqui, acabei perdendo o fio da meada, deviam conhecer artistas, esses sim artistas, tipo Morgan Freeman. Tem uma entrevista dele, gente, procura. Acho que é Morgan Freeman falando de consciência negra. Ele tá sendo entrevistado por um entrevistador que também é negro, aí o entrevistador fala, senhor Freeman, como é que a gente tem que combater, não sei se é o racismo, como é que a gente tem que ter a consciência negra? Para onde falar disso? Quando a gente tiver a consciência humana, que nós vamos conseguir vencer o racismo. Aí o cara tenta, né? Ele toma um cruzado de direita, ele fica meio bambu nas cordas, ele tenta revidar. Ah, mas o senhor não acha que o negro é menos favorecido? Ele vai e comenta. Bom, olha só, você é um homem negro, e bem sucedido, e eu sou um ator também negro. Nós somos exemplos a serem seguidos de que vencemos? E aí o cara fica praticamente assim, rendido, foi nocauteado. Eu acho que em vez desse povo pegar a ideia de apropriação cultural, ah, que tal coisa é propriedade dos negros, porque se você, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, gente, e se alguém vier falar que isso que eu estou dizendo é racismo, que, por favor, tente me processar. Minha esposa está aqui, e se ela se sentir ofendida, ela pode falar, e eu me retrato na hora. Cabelos lisos são naturais de qual cor de pessoa? Amor, o cabelo liso, ele é natural de qual tipo de pessoa? Qual etnia? Europeus. Europeus, índios. Europeus, índios e, assim... Asiáticos. Asiáticos, tá. Mas, por exemplo, os europeus, qual é a etnia de um europeu para ter um cabelo liso? Brancos. Calcasianos. Chega para uma pessoa negra, uma mulher negra, que alisa os cabelos delas, o cabelo dela, que não tem nenhum problema nisso, acho que cada um faz aquilo que se sente bem, é isso que esse povo esquece, na hora de encher o saco. Chega para uma mulher dessa e fala, você não pode alisar o cabelo, que isso é coisa de branco. Eu não permito que você alise o seu cabelo, o seu cabelo é crespo, ele tem que continuar crespo. Amor, se alguma mulher branca chegasse para uma mulher negra e falasse desse jeito, não seria considerado racismo? Mais. E não deixe de ser, porque você criticar o cabelo de uma pessoa, sinceramente, é muita falta do que fazer. Só que, onde é que eu quero chegar com isso? Já aconteceram de pessoas chegarem numa moça branca, só porque ela estava com turbante, porque o turbante é apropriação cultural, e um branco não pode usar turbante. Pessoas fazendo protesto, deixam nossos turbantes, não sei o que, em paz. Eu fico pensando, vocês querem segregar de novo? Querem dividir? Isso é coisa de branco, isso é coisa de negro? Isso não pode, porque isso aqui é de determinada cor? Se for pegar pela lógica da negra ali, o que ela falou, e tanta gente fala, só para finalizar aqui, nós brasileiros, não devíamos assistir anime, anime, anime é coisa do Japão, é apropriação cultural, não devíamos assistir. Não deveríamos ouvir rock, porque afinal de contas, rock é dos Estados Unidos, e devia ser algo exclusivamente dos negros, ou seja, todos os metaleiros, todos os caras que tocam rock, gente, vocês estão errados, vocês deviam parar de tocar rock. Todos os rappers, continuem sendo rapper lá e tal, mas também podem virar roqueiro, ou até mesmo, vamos dizer, o samba, o samba então, deveria ser coisa exclusiva dos negros, porque afinal de contas, e a bossa nova? Bossa nova, né, é apropriação cultural também. Que foi uma refinação, um refinamento do samba. Um refinamento do samba, olha só. E samba veio de onde? Do mundo. Quem era do mundo? Os negros. Pois é. Eu vou sugerir só no final aqui um filme, gente, se não me engano, o nome é 42. Não, não tem nada a ver com o Guia do Mochilão das Galáxias, o filme se chama 42. Se não me engano, mostra a história de Jackie Robinson, acho que é Jackie Robinson mesmo, ele foi o primeiro negro a integrar a liga de beisebol americana, que era branca, ou seja, tinha a liga negra e a liga branca. Tanto que tiveram jogadores bons, que eu só lembro aqui do Satchel Page, que foi um excelente lançador, porém, ele não teve o espaço dele, porque ele só jogava na liga de beisebol negra. E teve o Jackie Robinson, que ele acabou integrando, sendo o primeiro negro, a integrar a liga de beisebol dos brancos, e sofreu muito com isso. Só que aí, ele passou por cima disso tudo, superou todas as adversidades, e brilhou, se tornando um dos melhores jogadores de beisebol de todos os tempos. Eu sei que beisebol, a gente é uma coisa que não é muito natural aqui do Brasil, mas é um jogo até interessante, que eu sei um pouquinho as regras. Se quiserem um vídeo, eu explico como é que é, mas eu acho que ninguém vai querer saber, né? Porque pegar num pau e bater na bola, isso é uma coisa que não é muito legal aqui no Brasil. E aí, o que acontece? Ele passou por cima do preconceito, que naquela época, sim, a coisa era muito difícil. Ele passou por cima e ele venceu, porque ele se esforçou pra isso. Não ficou chorando num cantinho, se fazendo de vítima. E esse filme, assim, ele é o protagonista, o cara que interpreta esse Jack Robson, é o Chadwick Boseman, que é o cara que fez o Pantera Negra, tem o Harrison Ford no elenco, que é o cara que financia a estada dele no time, mesmo sofrendo vários tipos de problemas. E no final, você vê que todo mundo que foi contra ele, só toma no rabo. assista esse filme. Eu tenho quase certeza que o título do filme é 42. Se você quiser comentar aqui e falar, olha, Luciano, eu não achei o filme, eu dou um jeito de procurar, mas procura pela filmografia do Chadwick Boseman, que você vai encontrar esse filme. Ele é de meados de 2010, se não me engano. É uma mulher focada no beisebol. Ele usa o beisebol para falar de uma coisa muito mais importante, que foi a integração de um atleta negro, talentoso, no meio de um monte de gente que não estava acostumado com isso. Então, tá aí. É isso que eu falo a respeito. Acabei puxando vários assuntos, gente, porque fala-se da música, mas tem várias outras coisas que esse povo cria, esse tipo de fala. Quando eu falo esse povo é esse povo que quer segregar, não estou falando exclusividade de cor nenhuma, de etnia nenhuma. E eles acham que isso vai dar certo, mas esse discurso já está caindo por terra, é como construir uma casa na areia do deserto. Se vai. Ninguém mais aguenta isso, tanto que o vídeo, ele tem mais de 5 mil deslikes e algumas centenas de likes no momento que eu assisti. Que é o vídeo próprio lá do Morning Show da Jovem Pan. Então é isso. É isso que eu tenho a dizer. Se fosse olhar essa coisa de separar por cor que cada um gosta, creio eu, eu acho, não tenho certeza, que o cara que criou o futebol lá em 1800 e... Minha avó ainda nem era nascida, minha bisavó muito menos, eu nem sei, eu nem sabia o que era existir. Eu acho que ele era branco, não era? Então os jogadores negros não deviam jogar futebol. E você que é negro não devia assistir futebol. Já que não é assim que funciona. Tá vendo, gente? Os maiores craques do futebol hoje em dia são negros. Esse, né? Pois é. Mbappé. Que joga pra caramba. Nossa. Ô gente, aqui é menino, ele deve ser muito legal de conviver com ele. Não tomar banho, porque ele é estrangeiro, não é? Porque o que tem aqui de exemplo brasileiro é o chato, que é o Neymar. O pessoal fica... Ai, Mbappé. Mas o que esse menino tá fazendo de bom no futebol? Mbappé já ganhou a Copa do Mundo com 19 anos. E aí? Daqui a pouco vai pro Real Madrid da vida e BUM! Acabou. Enfim. Perceberam como é que quando você muda o lugar de fala, começa a falar uma coisa, como é que fica chato o discurso e fica uma coisa até um pouco preocupante? Isso que eu falei aqui, gente, não é porque eu sou uma pessoa que quer segregar. Por meio ao contrário. A gente tem que ter consciência humana, não é consciência branca, não é consciência parda, não é consciência mulata, não é consciência negra, não é consciência indígena, é consciência humana. Todo mundo tem impressão digital, cinco dedos nas mãos, todo mundo tem esta forma que nós temos e temos que ser respeitados. Dentro das nossas diferenças, saber respeitar. Porque sem respeito e com esse discursinho que beira o discurso de ódio, um discurso perigoso, acho que esse povo não conseguiu nada para não ser antipatia coletiva. Igual a negra ali conseguiu. Mas enfim, é isso. espero que vocês tenham entendido. Fico no aguardo dos comentários de vocês. Podem conversar à vontade. Eu tento ler todos. Quando não consigo ler, eu deixo para o dia seguinte para ler e aí eu leio todos. Pode perceber que, tirando o comentário de rei, eu dou coraçãozinho para todo mundo que afinal de contas é assim que eu sou e é isso. Amor, você quer falar alguma coisa antes de eu pedir que Deus abençoe a todo mundo? Você como uma mulher negra? Ah, eu acho que isso tudo é uma puta, uma besteira, que não devia ter isso. Racismo inverso, inverso, né? Existe sim. Isso é muito maquiado. E é isso. É, falar comigo que racismo inverso não existe. É racismo também do mesmo jeito. Exato. Não, mas é porque a galerinha fala racismo inverso. É, gente. Pois é. Enfim, esse tal racismo inverso, dentro de aspas, ele existe sim. Eu já fui alvo dele, já falei aqui várias vezes no canal, se você não acredita, problema seu. Eu sei da minha vida, eu tenho consciência de que eu falo a verdade, eu não tenho por que mentir. E da mesma forma, uma coisa que quase ninguém fala, na verdade, eu nunca ouvi ninguém falando, é das pessoas que não gostam das pessoas de mesma cor que elas. Negros que não gostam de negros, brancos que não gostam de brancos. Isso é muito comum. Eu já presenciei isso. Branco que não gosta de branco. Eu sou assim pra relacionamento. Pra relacionamento, eu sou assim. Vai falar que eu sou racista também. Tá bom. Sem problema, não. Mentira na internet é uma coisa que é muito comum. E outra coisa, gente. Por último. Minha esposa não representa todas as mulheres. Minha esposa representa ela. da mesma forma que eu represento eu. Nós estamos aqui nesse canal falando a nossa opinião, o nosso ponto de vista sobre as coisas. Se as pessoas gostam, bem, se não gostam, vamos conversar. Só não venha me falar que eu represento um monte de gente. Minha esposa representa um monte de gente. Porque isso, gente, é diferente de nós temos, nós somos, sei lá, exemplos de pessoas pobres que estão aqui mostrando a cara. Pode ser agora representar toda uma comunidade. Gente, para com isso. Pare de buscar representação em outras pessoas. Sejam vocês mesmos. Tenham autenticidade. Mostrem a cara. Tenham voz. Tenham opinião. É isso que pode derrubar um governo que quer ser grande. Você ter voz, ter opinião e ter a sua forma de pensar sem ser guiado por uma fileira de bois indo pro abate essa é a pior coisa que pode acontecer com um governo que quer ser grande e acha que é dono de todo mundo. Parem de buscar representação no outro. Representem a si próprios. Tenham a sua representação, a sua presença, a sua atitude. Dentro dela o tamanho que for. Sejam vocês mesmos. É isso que tem que acontecer. Não é que quer dizer que uma pessoa porque ela tem a mesma cor, ah, porque a pessoa tem a mesma sexualidade, ah, porque a pessoa tem a mesma não sei o que, que ela vai te representar. Você pode ter certeza que ela tem um monte de pontos diferentes de você e que você não vai concordar com ela. E discordar daquela pessoa não é crime. Você pode ser aquilo que você quiser. Basta você querer. Se você quer ter sucesso em algo, se empenhe pra isso. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos nos próximos vídeos. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, gente. Fui.